Olá pessoal gravando mais um vídeo para vocês aí se inscreva no nosso canal deixe o seu like quem não é compartilha nossos vídeos quem for chegando aí se inscreva pessoal para dar aquela força para nós deixa o seu like quem visualizar nossos vídeos para ajudar nós aí estou aqui gravando mais um vídeo aqui pessoal para vocês na cidade de montes claro gravando mais um pouquinho aqui na nossa rotina aqui de trabalho e vocês vão conhecendo um pouco mais da cidade estou aqui na do outro lado da cidade que já saindo aqui pra saída para janaúba saindo aqui na avenida que é o Plínio Ribeiro Montes Claros é considerada a princesa do norte né a princesinha do norte a capital aí do norte de Minas devido ao seu crescimento já tem crescido bastante as grandes empresas tem investido bastante aqui tem muita empresa mesmo aqui na cidade aí devido a isso aí a cidade tem crescido o pessoal tem vindo de fora aqui na área da construção a construção civil é muito grande a cidade cresce e é uma das que mais cresceu né nos últimos anos é uma das que mais cresceu é Montes Claros a terra a cidade de Tião Carreiro segundo eu fiquei sabendo Tião Carreiro é daqui dessa região essa avenida aqui onde eu tô passando é onde estão concentrado mais o número de oficina são mexe com oficina de carro, caminhão tem muitas oficinas grandes aqui só o que estiver viajando de fora aí se acontecer algum problema com o veículo de vocês é só procurar aqui a avenida do Plínio Ribeiro, Montes Claros aqui você tem bastante opção aqui de oficina eu mesmo quando o carro dá algum probleminha eu trago aqui em uma das oficinas que tem aqui nessa avenida vamos aproximando aqui do Trevo da Real o Trevo da Real aqui dá acesso a vários bairros aqui de Montes Claros fica bem centralizado, dá acesso ao centro bem próximo ao centro aqui de Montes Claros praticamente ele dá acesso a cidade, todos os bairros, quase tudo da cidade é bastante conhecido aqui quem vocês perguntar aqui onde fica o Trevo da Real aqui todo mundo sabe informar vocês estamos chegando nele aqui então é isso então pessoal, tá aí mais um vídeo aí para o canal ajuda nós aí, compartilha nossos vídeos aí, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like para fortalecer o canal beleza? fazendo isso aí a gente anima mais né, gravar mais vídeos estamos mostrando para vocês aí a nossa rotina aí do dia a dia, nossa rotina de trabalho nosso trabalho é esse então, sempre que a gente sair aí nas entregas, nas viagens a gente grava um vídeo para vocês aí, tá bom? então é isso então, um abração a todos, fiquem com Deus Deus abençoe a todos aí e até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Beleza.